A tocha olímpica chega ao estado neste domingo, mas a criançada já está vivendo o espírito dos jogos. Escolas estão oferecendo um programa pedagógico diferenciado e tem também uma fazenda lá de Viamão que está recebendo estudantes de diversas cidades gaúchas para atividades que tem as Olimpíadas como tema central. A iniciativa alia conhecimento e diversão. Eles são alunos da primeira série do ensino fundamental, mas hoje puderam deixar a sala de aula para viver um dia na pele de atletas olímpicos. Além de aprender as origens e curiosidades sobre os jogos, eles testaram as habilidades nos esportes. Usando toda a sua força, Francisco foi o campeão no arremesso de peso. O segredo é colocar a bola bem pertinho da orelha e lá atrás do coisa ali e jogar bem longe, com muita força. A ideia é trazer modalidades olímpicas não tão comuns para as crianças, como o lançamento de dardo ou então a corrida de obstáculos. É claro, todas adaptadas à faixa etária. A gente realiza uma adaptação de acordo com o nível de capacidade de cognição dos alunos, ou seja, de aprofundamento do tema. E daí a gente vai para questões mais teóricas ou questões mais práticas. E para os pequeninhos, para os alunos mais de séries iniciais, a gente trabalha com uma atividade, aliando a questão lúdica com o aprendizado. As atividades aqui na Fazenda são uma extensão do trabalho desenvolvido em sala de aula. A gente sabe que é uma idade em que eles buscam sempre o ganhar, né? E aqui, dessa forma, podendo, nessa vivência, nesse ambiente, né, fora da escola, eles poderem compartilhar com os colegas isso. Essa curtição, o divertimento, o quanto é legal tu poder fazer essas atividades corporais, né, de uma forma de brincadeira. Até o final de agosto, a quinta da estância está aberta para escolas ou grupos de mais de 12 pessoas que quiserem vivenciar o espírito olímpico. Os pequenos atletas contam o que aprenderam. A gente escolheu um esporte das Olimpíadas e a gente pesquisou também sobre aquele esporte e mostrou. Os Jogos Olímpicos, eles reúnem todo o Brasil, todos os estados e países para, assim, jogar esportes. Eu quero agradecer, porque eu adorei estar aqui na quinta da estância. Obrigada. Obrigada.